E depois de conversar com o Carlos Breit, nós fomos dar uma volta pela empresa e conhecendo um pouco dos equipamentos e ele mostrando o funcionamento deles. Depois de conhecer toda a história e entender um pouco mais sobre os investimentos em pessoal, fomos caminhar pela empresa. A primeira parada é onde se faz a leitura de solo e o que pode ser avaliado nas amostras ali, que devem chegar a 10 mil por dia. Então, esse equipamento, a gente faz a extração do solo. Então, você coloca uma solução, extrai os elementos e analisa aqui. Então, a gente analisa cálcio, magnésio, alumínio, fósforo, potássio, cobre, ferro, manganês, zinco, boro, enxofre. Todos os elementos químicos a gente analisa através dele. Então, basta você extrair e injetar. Tem o auto-amostrador automático e ele faz todo esse processo automaticamente. Não precisa a analista estar aqui. E ele passa um controle de qualidade também, Fabélia, e consegue avaliar como é que foram os resultados, se tem que repetir, se não tem que repetir. Então, todo o processo é feito em cima de um trabalho, assim, bem pouca mão de obra. E quanto tempo para ele me dar os resultados? Esse, uma análise de solo, uma análise em 15 segundos. Então, a gente hoje faz em torno de 6, 7 mil leituras aqui nessa sala. Para o ano que vem, por dia, para o ano que vem, com outro equipamento desse, nós vamos chegar a 10 mil leituras tranquilos. O carbono é a bola da vez. E o laboratório está pronto para fazer as análises, oferecendo ao produtor uma escala de métrica que possa validar e mensurar o que tem no seu solo. Esse aqui é necessário, só para solos. Então, o que ele faz, Fabélia? Ele tem um forno, dois fornos, na verdade, um a mil graus e outro a 600. A amostra vem nesse auto-sampler, ela cai aqui, pega fogo, ela chega a 1.500 graus, e transforma tudo que for carbono em CO2 e tudo que for nitrogênio em N2. Aí, esse material vem para cá, passa nesse filtrinho para tirar a água, daqui ele vem para essa coluna e da coluna vai para o detector. Aí, você identifica o carbono e o nitrogênio total da amostra. Pode abrir essa aqui? Pode. Esse aqui já é um pouquinho diferente. Esse aqui, ele trabalha com nitrogênio. A gente usa para quê? Para fazer análise de rações e de fertilizantes. Então, por exemplo, eu quero saber o teor de nitrogênio. Esse aqui, Fabélia, é um forno, ele não abre. Esse aqui é um forno. Aqui, ele está a mil graus, um, e aqui está a 600 graus. Então, você tem que tirar isso aqui, você vai ver dois tubinhos. Nós temos hoje uma metodologia que já existe na literatura, mas que nós vamos seguir, ela arrisca. O que é que diz para usar? Isso! Só que isso custa caro. A análise é muito minuciosa e precisa. A gente trabalha com concentrações, uma parte por milhão é alto demais para nós, a gente tem que diluir. A gente trabalha com parte por bilhão e parte por trilhão. Então, imagina uma praia de 150 quilômetros e uma lente de contato perdida. Uma praia de 150 quilômetros, você tem que achar a lente de contato. É isso que a gente acha aqui. Então, ele é um equipamento tão preciso, mas tão preciso, é que ele... Qualquer maquiagem, por exemplo, se a menina vier maquiada com esses pós, essas coisas, já dá interferência. Então, a precisão aqui é tudo. Então, é uma sala mais limpa, é uma sala mais cuidada, é uma sala onde a... É mais restrita. É mais restrita, exato. Basicamente, a Janaine trabalha aqui. Aqui a gente usa muito para o agro, para análise de cobalto, molibdênio e níquel em solos e plantas. Então, por exemplo, hoje, tem uma pesquisa muito grande no pessoal da Universidade Federal, aqui do Mato Grosso, sobre níquel no solo, como nutrientes. Só que as concentrações são PPB, só analisa aqui. Então, só tem um laboratório no Brasil com essa capacidade. Hoje é o nosso. Nenhum outro laboratório agro tem isso. A empresa está investindo em equipamentos novos, com tecnologias ainda mais modernas. 2022 promete um caminhar em alta velocidade para o campo. Olha o tamanho da câmera climática. Ela trabalha, você põe ela em 36 graus, ela trabalha em 36 graus. Ah, mas cara, se tiver 40 graus aqui, ela tem sistema de refrigeração. Ela vai de 0 a 70 graus. A área de armazenagem é grande e deve ser ampliada. Afinal, aqui são dezenas de milhares de amostras de solos guardadas. E tem hoje umas 80, 90 mil amostras solo armazenadas por 40 dias. Por quê? O cliente pode pedir uma reanálise ou o cliente pode pedir para fazer uma outra análise. Por exemplo, outro tipo de análise. Aquilo ali, nós compramos mais três mesas dessas. Vão ser colocadas lá no fim. Então, nós estamos ampliando de 1.800 amostras por dia aqui para 3.000 amostras por dia. Isso aqui é análise de pH. Então, o pessoal vai numerando. Vai fazendo uma espécie de sessão. Exatamente. Então, aqui a gente está preparando tudo para 2022. Arrebentar. Nós vamos entregar amostras do solo com menos de 10 dias para todo mundo. Quando o concorrente demora 30, nós vamos demorar 10. Nosso prazo máximo não vai passar disso. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL